E no programa de hoje também tem Via Marconi, tem lançamento, tem o Cronos, é isso, Ulisses? Com certeza, não sai daí, hoje você vai conhecer o Fiat Cronos, o grande lançamento da Fiat do primeiro semestre, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Apaixonado, já estou pelo nosso programa, aguenta aí. Opa, no nosso programa nós temos aqui Castelinho, materiais de construção, é sabadão, dia de construção, dia de reforma e com certeza dia de economizar de verdade aqui no Castelinho. Não perca o nosso programa, não perca Castelinho aqui no Acutem. Vou te dar uma dica excepcional, nós estamos aqui ó, nesse mundaréu de coisa, nesse mundaréu de pneu aqui, pra falar pra você, lógico, de shopping dos pneus multimarcas, são dois endereços aqui em Manaus. E o programa de hoje também tem Personal Fitness Club, esse templo sagrado da boa forma e tem a Lu também com as dicas incríveis pra você, não é isso, Lu? Isso mesmo, hoje nós vamos ter três dicas pra você que quer emagrecer, então fique ligado. Tá, dá a dica então, não perca o nosso programa. Aqui no programa de hoje também tem Manauara, suprimento de impressão em seis endereços com o melhor preço de Manaus e promoção de Páscoa. Promoção, aqui você concorre a dois prêmios da Multilaser, dois pendrives de 8GB, Matheus. Sem falar no atendimento top show e com certeza o melhor preço de Manaus você encontra aqui. Aqui no Acutem tem Manauara, suprimento de impressão. E no programa de hoje tem BMC Tintas com preço baixo, novidades e amites, não é isso, amites? Isso mesmo, Matheus, venha pro BMC Tintas e aproveita as suas promoções, conheça as nossas cores, nossos preços, nossas lojas e o nosso atendimento. Preço baixo de verdade é aqui, aqui no Acutem tem BMC Tintas. E no programa de hoje tem Golfinho, táxi, app com promoção de Páscoa e lógico, Marcelo. Mais presentes pra vocês, nessa Páscoa vamos estar sorteando prêmios a você, táxi de ida e volta com tudo pago pela Golfinho. Não perca então o nosso programa, aqui no SBT Amazonas tem a que tem. Oi pessoal, começa a partir de agora aqui na TV em Tempo pelo SBT Amazonas o nosso programa Aqui Tem. Aqui tem promoção, aqui tem preço baixo, aqui tem novidades e lógico, com certeza, os melhores produtos pra você economizar de verdade. Prepara o caderninho, separa tudo pra você anotar aí, prepara hoje porque o preço baixo vai invadir a sua telinha, a sua casa e com certeza você vai economizar muito. Hoje nós temos com certeza, você acompanhou aí já, né, no nosso top aí, os parceiros que nós temos hoje aqui. E falando em coisa boa, eu começo esse programa pedindo a sua participação pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp e lógico, pelo nosso Instagram também. Tá aqui o nosso WhatsApp, você manda o seu beijo, você manda o seu alô, enfim, deixa eu mandar um beijão especial pra todo o interior do Amazonas, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência a todas as cidades que acompanham o nosso programa, que acompanham aqui o SBT Amazonas. Pessoal, hoje nós começamos o nosso programa muito bem, mas muito bem acompanhado aqui, ó, desse super lançamento que é o Cronos. Atreva-se! Pra ter uma campanha publicitária como essa, com certeza a Fiat preparou aí um baita carro pra que você consiga, lógico, sentir o carro e atrever-se a viver a vida com muito mais intensidade. E pra falar mais desse carro, nós estamos aqui na Via Marconi, gente, onde o Fiat de qualidade você encontra aqui. E ele, o Ulisses, parceiraço, tá com a gente hoje aqui. Fala, Ulisses! Oi, Matheus, muito obrigado por mais uma participação nossa aqui na Via Marconi. Gente, venha conhecer esse modelo. Esse modelo Cronos, eu desafio você a conhecer, porque é um carro maravilhoso. Muita tecnologia, Matheus, é impressionante o que veio nesse carro. É um carro lindo, é um carro que veio com motores 1.3, 1.8, câmbios automáticos GSR com câmbio no botão. No botão? Eletrônico. Ah, não tem mais aquela barrinha e tal, aquele negócio que você passa ali? Câmbio no botão, eletrônico. Olha só. Câmbio CVT 1.8, motor 1.8, de 6 velocidades, tá? Um carro maravilhoso, fora tecnologia de start-stop, tá? Controle de estabilidade, controle de eletrônicos e controle de tração eletrônico, tá? Que lhe dá muito mais segurança numa curva. Pra você ter uma ideia, esse carro aqui numa curva, em alta velocidade, acima de 60, digamos assim, na estrada, você consegue travar as quatro rodas no chão como se fosse um Fórmula 1. Olha só. As quatro rodas travadas, é um carro maravilhoso. Fora multimídia com sete polegadas, que você pode usar o WhatsApp, você pode usar o Google Maps. Tudo isso com a mão no volante, né? Com a mão no volante. Por exemplo, você que tem um smartphone, você pode usar pela Apple ou pela Samsung. Os aplicativos, você já pensou que você tá dirigindo, chega uma mensagem no WhatsApp, você clica. O computador de bordo lê pra você a mensagem. Se você quiser responder, você aperta o botãozinho, fala e ele manda a resposta de áudio. Então você tem conectividade total nesse carro. Fora a esportividade, o design aqui, ele ficou muito lindo, né? Ficou lindo demais, né? Agora falando o seguinte, vamos falar de motor? Vamos entender um pouquinho sobre motor? Como é que tá o motor desse carro hoje? Abre pra gente que essa capota aqui, Ulisses, pra gente dar uma olhadinha. Pessoal, esse carro com certeza é o carro dos seus sonhos. Hoje, o Cronos, né? Pra quem que não quer perder tempo? Falando em tempo, já que o nome do carro é tempo, Cronos. Olha, pra você que não quer perder tempo, lógico, esperando pelo carro dos sonhos, acabou. Acabou, já era. Você encontrou o carro dos sonhos com esse motor incrível que o Ulisses vai contar pra gente. Ulisses, como é que tá esse motor aqui? É um motor, ele é menor, né? Sim, nós temos dois motores. Temos motor 1.3 e 1.8. Um detalhe importante desse motor. Ele não possui aquela lendária correia dentada. Aquilo você não precisa mais trocar. Ele vem com uma corrente interna, lubrificada com o próprio óleo do motor. Então você tem um aproveito melhor da força do motor, um torque superior. E o principal, você não precisa fazer manutenção nenhuma. Só fazer a troca de óleo normal. Outros detalhes, cabos e velas, esquece, coisa do passado. Esse carro não tem cabo, não tem vela. Outro detalhe, aquele carro flex que tem aquele tanquinho a frio, pra você que encheu o tanque com álcool e precisava encher aquele tanquezinho aqui, não precisa. O start no frio, não é isso? Isso, não precisa mais, tá? Ele tem um sistema de aquecimento eletrônico, então se você usar 100% de álcool, ele vai aquecer sem necessidade de tanque a frio. Olha que bacana. Agora vem cá, vamos dar uma voltinha rapidinho aqui. Eu tenho certeza absoluta. Vem cá, Werley. Eu tenho certeza absoluta que a qualidade, olha o tamanho desse carro, gente. Olha a linha de acabamento e olha esse porta-mala. A gente consegue abrir esse porta-mala aqui, Ulisses? Vou abrir aqui o porta-mala? Abre pra gente aí. Abertura eletrônica. Abertura eletrônica? Dá um toquezinho aqui, ó. Ele já abre. Olha só. Olha o tamanho, vem cá. Olha o tamanho desse porta-mala. Você consegue ver? Olha o tamanho desse porta-mala. A qualidade incrível que o Sofite trouxe pra nós, não é isso? Hoje são exatamente 525 litros, tá? O maior porta-mala da categoria. 525 litros. E olha só que interessante. Além do porta-mala, nós temos o acabamento incrível e várias cores. Nós temos aqui uma versão esportiva, não é isso, Ulisses? Essa versão esportiva é lindíssima, né? Essa aqui é a versão Precision 1.8, tá? Com roda esportiva. E essa aqui vem com câmbio automático de seis velocidades, tá? Um câmbio CVT. É um câmbio esportivo que dá uma troca de marchas macia, com rotações baixas, que você consegue fazer um consumo muito bom, mesmo tendo motor 1.8 com muita potência. Ou seja, é qualidade, sem sombra de dúvida, pra que você tenha preço bom, pra que você tenha um carro incrível na sua garagem, com um sonho realizado, não é isso? Isso, exatamente. E ele tem, em algumas versões, a função Start-Stop. O que é a função Start-Stop? Você chegou no sinal, pisa no freio, pisa na embreagem, se for no caso o câmbio manual, se for no automático só no freio, o que vai acontecer? O carro vai desativar a parte mecânica, ele vai segurar o motor. Consumo zero. Você fica três minutos no sinal, esses seis minutos ele vai ficar sem consumir. Pra sair, não precisa de rachave, nada. Tirou o pé do acelerador, ele ativa novamente a parte mecânica e você arranca normalmente. Então é tecnologia trabalhando no consumo de combustível pra melhor atender o cliente Fiat. Via Marconi, no lançamento do Cronos, esse carro realmente incrível. Como o nome fala, não é isso, Ulisses? Não perca tempo, venha pro Cronos, venha pra Via Marconi. Telefone de contato qual é? 21-26-4444. Só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, atreva-se, atreva o Cronos. Cronos, atreva-se. Aqui na Via Marconi tem, lógico, Cronos. E no nosso programa tem Via Marconi. Aqui tem Via Marconi. Meu amigo, meu amigo, sabe que economia de verdade você encontra aqui no nosso programa, hein, pessoal? E olha, atenção, hein? Atenção! Economia real mesmo é aqui, no Castelinho Materiais de Construção. Pra você que tá construindo, reformando ou dando aí uma aumentada na sua empresa ou no seu escritório, no seu empreendimento, na sua taberna, enfim, qualquer construção da sua vida, você encontra aqui tudo pra sua construção, pra sua obra, pra sua reforma com o melhor preço de Manaus. Esse mundo arel de produtos e com certeza com o melhor preço da cidade. Vem cá, vem cá, vem cá. Falando em promoção e preço, nós estamos aqui na área mais quente, né, do Castelinho, que é o Balcão de Atendimento, com as nossas atendentes aqui, nossos consultores de vendas. E, pessoal, falando em vendas e em promoção, primeira promoção de hoje, eu gosto de prêmio, eu gosto de promoção, eu gosto de preço baixo e com certeza tudo isso tem no nosso programa hoje. Massa Corrida Hidrotintas Interiores Fácil Lixamento. Atenção, pessoal! Pecinho especial esse balde grande, hein, pessoal? Por R$ 27,99. Eu disse R$ 27,99. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem aqui, ó, cabo 4mm, anota aí, vai 100m de cabo, precinho especial pra você por apenas R$ 100,00. O melhor preço de Manaus você encontra aqui no Castelinho, material de construção. Dá uma volta rápida na loja e é o seguinte, daqui a pouquinho tem mais. Se prepara, tem promoção rolando, você vai ficar louco, como eu estou louco aqui com os melhores preços de Manaus. É Castelinho aqui no Aquivente. Tá, pessoal? Eu não canso de repetir esse mundarel de coisas, você só encontra aqui no Castelinho, material de construção. E o Castelinho, gente, tá em dois endereços, viu? Só confirmando, são dois endereços aqui na Grande Circular. Nós estamos aqui na filial, né, loja 2, em frente ao Shopping Leste. E o primeiro, a loja principal, fica bem pertinho aqui também, bem em frente à delegacia. Pessoal, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sabe que preço baixo de verdade aqui no nosso programa. E pro nosso programa, o Francisco e o Wellington, a direção aqui do Castelinho, prepararam pra você ofertas incríveis. Ofertas como essas aqui, olha só. Quanto piso pra você, quanta novidade, quanta coisa boa. E falando em novidade, nós temos aqui pisos da Serbras. Piso Serbras, 100% resistente à mancha d'água, ok? Esse piso top show, qualidade em metro. Anota o preço aí, vai. Piso tipo A, Serbras, PI4. Atenção, pessoal, a partir de R$ 13,49. Eu disse R$ 13,49 no dinheiro a retirar, hein, pessoal, aqui na loja. Piso Serbras, olha, 100% resistente à mancha d'água. É realmente um piso incrível, com uma durabilidade maravilhosa. E é Serbras, né, pessoal? E Serbras e Serbras, que é entre nós, né? Agora é o seguinte, ó. Você vai precisar de cimento pra colar o piso, né? Não é isso mesmo? Pra fazer a sua obra e tal. Tem cimento pra você. Anota aí, viu, gente? Tem cimento Itaú, a partir de R$ 21,49, o saco. Cimento Itaú, a partir de R$ 21,49, o saco, aqui. E falando em coisa boa, pessoal, meu amigo, minha amiga, atenção, viu? Na semana passada, aquela promoção pra você ligar pro Castelinho, as 10 primeiras pessoas e tal. Olha, nós temos o ganhador, hein? Bota a foto aí, produção. Bota a foto do nosso ganhador, da nossa ganhadora aí. Olha só. Pronto. Essa pessoa foi a pessoa que ganhou aqui no nosso programa esse prêmio especial, aquela moldura bonita e tal. aqui do Castelinho. E é o seguinte, ó. Essa semana mudou completamente. Poxa, Matheus, só as 10 primeiras pessoas ganhavam e tal, ou participavam e tal. Como é que eu posso fazer pra participar? Pronto. O Castelinho mexeu os pauzinhos aqui e a partir de agora você vai usar o seu WhatsApp. É isso mesmo. Você vai mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. 9-9-3-3-6-2-6-2-5. 9-9-3-3-6-2-6-2-5, ok? A melhor frase, falando sobre o Castelinho, leva de presente 100 reais em compras. Eu disse 100 reais de vale-compras aqui do Castelinho. Você pode pintar a sua casa, você pode mudar tudo quanto é tomada, você pode botar em forro na sua casa. 100 reais pra você fazer o que você quiser aqui no Castelinho Materiais de Construção. Mande 1, mande 2, mande 10, mande 20 mensagens. Deixe esse telefone louco, ok? Fique à vontade, participe, mas tem que ser mensagem de texto, beleza? A melhor mensagem, sábado que vem, a gente fala aqui no nosso programa e lógico, mostra o nosso ganhador ou ganhadora, beleza? Nosso programa tem Castelinho Materiais de Construção, tem promoção, tem preço baixo e lógico, tem você assistindo o Aqui Tem. Aguenta aí. Castelinho Materiais de Construção sempre com os melhores preços pra você e com certeza com os melhores produtos pra sua obra, reforma ou construção, em geral, é Castelinho na cabeça. Pessoal, vou fazer um convidado com você então, intervalo comercial muito rápido, não sai daí, toma só uma água rápida e daqui a pouquinho volto com muito mais Aqui Tem, aqui pelo SBT Amazonas. Tchau.